Léo Gordo Downloads Estourado E eu que não sei dançar Eu quero ver quem vai me ensinar Tem muitas gatinhas dançando E a galera está agitando É bola, bola, eu quero ver você dançar É bola, bola, você vai me ensinar É bola, bola, eu quero ver você dançar É bola, bola, você vai me ensinar É bola, bola, eu quero ver você dançar É bola, bola, você vai me ensinar É bola, bola, eu quero ver você dançar É bola, bola, você vai me ensinar O telefone é 11-8194-6892 Tantas produções e eventos E eu que não sei dançar Eu quero ver quem vai me ensinar Tem muitas gatinhas dançando E a galera que está agitando É bola, bola, eu quero ver você dançar É bola, bola, você vai me ensinar É bola, bola, eu quero ver você dançar É bola, bola, você vai me ensinar É bola, bola, eu quero ver você dançar É bola, bola, você vai me ensinar É bola, bola, eu quero ver você dançar É bola, bola, você vai me ensinar Léo Gordo Downloads Estourado Obrigado.